Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é sobre como usar calça jeans com lista lateral. Então se você está vendo essas calças aí pelas vitrines e está meio na dúvida de como usa ou quer ver algumas referências de looks com essa calça, fica ligado nesse vídeo que eu vou mostrar tudo isso aqui. Se você caiu aqui nesse canal de paraquedas, você primeira vez que você está aqui, cara, e se você curte conteúdo de moda masculina, você está no lugar certo. Se inscreve aqui no canal agora que é de graça e não paga nada, é só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. E é o seguinte, essas calças com listas laterais, elas vão ser tendência aí na primavera e no verão, elas podem aparecer de várias formas. Pode ser uma lista, né, de uma cor só, uma cor neutra, ou podem ser várias listas de várias cores coloridas, ou pode até mesmo ser uma lista com algumas palavras escritas no meio. E o modelo da calça, cara, vai desde a calça reta, a skinny, a slim fit, a calça cropped, a destroyed. Cara, se você não conhece todos esses modelos aí e quer saber um pouco mais, eu já falei sobre isso aqui no canal, modelos de calça jeans, vou deixar o vídeo aqui em cima, então vai lá dar uma olhada. Essa calça, ela é uma ótima opção para quem é baixinho ou para quem se sente baixinho, porque essa lista lateral aí, ela vai dar uma alongada na sua silhueta, então vai causar a ilusão ali de que você é mais alto. Eu vou dar 4 dicas de como usar essa calça, mas no final do vídeo eu vou mostrar algumas lojas que eu encontrei essa calça, e aí eu vou mostrar os preços, enfim. Então, se você quer saber também onde compra, fica ligado que no final do vídeo eu vou mostrar. Vamos lá, primeira dica. Se a calça jeans tiver uma lista de uma cor neutra, branca, preta, cinza, o que você pode fazer? Você pode colocar as outras peças do look, na camisa ou sapato, numa cor neutra, que aí não vai brigar, vai ficar, sabe, bem maneiro ali o look. Outra forma, segunda forma de usar, no caso, é essa calça, ainda com a lista numa cor neutra, você pode colocar uma cor mais viva nas outras peças, tanto na camisa, quanto no tênis, no sapato, pode colocar vermelho, laranja, amarelo, que fica legal, porque como a lista ali tem uma cor neutra, não vai ficar brigando ali com o colorido da sua camisa ou do seu tênis. Terceira dica. Se a calça tiver a lista lateral colorida, colorida que eu digo é numa cor forte ou listas de várias cores diferentes, você pode usar da seguinte forma, as outras peças na cor neutra, porque aí não vai brigar com o colorido ali da lista. E aí, cor neutra é branco, cinza, um azul escuro, um verde também escuro, não vai ter problema, vai ficar muito maneiro esse look aí. E aí, o destaque vai ficar ali pra lista, porque, né, se o look tá todo neutro e a lista ali colorida, ela vai destacar, então a calça vai ser o destaque ali no seu look. Quarta dica é o seguinte, se a calça tiver a lista colorida, o mesmo estilo de calça que eu falei aqui na dica 3, você pode pegar uma das cores da lista e repetir em detalhes no seu look. Exemplo, se você estiver usando uma calça que tem uma lista vermelha, você pode usar uma camisa com detalhes vermelhos, ou um tênis que tenha detalhes vermelhos, que aí, sabe, o vermelho ali vai conversar com o restante do look. Eu não curto tanto, tipo, se for uma lista vermelha e uma camisa toda vermelha. Eu acho que fica mais interessante se a camisa tiver detalhes vermelhos. Sabe, eu acho que fica mais interessante, fica menos óbvio, mas isso é questão de gosto pessoal. Então, se você curte usar com a cor vermelha lisa, da camisa toda vermelha, mesmo a calça tendo a lista vermelha, não tem problema, você pode usar porque isso é gosto pessoal. Dei o exemplo aqui do vermelho, mas, gente, isso se encaixa para todas as cores mais fortes. O amarelo, o laranja, enfim, só dei o exemplo aqui, o vermelho. Então, vamos lá, eu vou mostrar aqui algumas lojas que eu fui e eu encontrei essa calça. Uma das lojas que eu encontrei foi a Zara, e aí eu encontrei essa calça preta que tinha essa lista branca, ficou muito maneiro. E aí eu fiz, eu coltava com tênis preto no dia, dá uma olhada aí como ficou bem legal. E a outra calça que eu encontrei também foi na Zara, também tinha a lista branca, e aí eu já coloquei com esse sapato, esse sapato era lá da Zara mesmo, tipo, muito maneiro, curti demais esse look aí. Essa aí eu também encontrei lá na Zara, e ela já tinha a lista ali colorida, era amarelo, preto. Então, curti muito essa calça, e dá uma olhada ali como ficou legal, porque eu tava com algumas peças ali de cor neutra. Então, você tá vendo? O destaque ali acabou ficando pra calça, pras listras. Eu curti demais esse look aí. E a outra loja que eu encontrei foi a Renner, que tem essa calça aí, que tem essa listra, que tem vermelho no meio. E assim, é o seguinte, vamos lá. Eu dei aqui quatro dicas, mas não quer dizer que só existem essas quatro dicas, eu dei as mais fáceis aqui. Nesse caso aí, eu tô com uma blusa roxa, lilás, enfim. E aí a listra é vermelho com branco, mas dá uma olhada como ficou maneiro, porque o lilás é uma cor que combina com branco, combina com vermelho, então são cores que se combinam entre si. E aliás, então fica uma quinta dica extra aqui. Se você tiver com uma calça com uma listra colorida também, você pode pegar uma cor que combine, que converse com as cores da listra. E aí você pode colocar aí um look que fica maneiro. Essa calça jeans com listra lateral, vamos dizer que ela é uma evolução das track pants. E aí no dia que eu tava lá, eu encontrei duas, e aí eu trouxe aqui pra vocês também. Eu encontrei essa preta com a listra aí, vermelha. Cara, ficou muito maneiro. Essa calça é muito legal, eu gostei bastante dela. Preto com vermelho é uma cor que tá bem alta, esse tipo de look, né? Com preto, com vermelho, com branco. São, né, esse trio aí, é um trio que tá, né, bem, bem alta aí. E eu encontrei também essa calça preta com a listra branca. E aí você pode colocar uma camisa vermelha que aí vai pra aquele trio que eu te falei. E aí como eu tava com a mão na massa lá, vi essa calça de moletom com essa lista lateral. E esse estilo de calça também tá vindo aí já há um bom tempo. Então eu resolvi pegar também, mostrar aqui pra vocês. E essa já é aquele estilo que eu falei, que é uma lista com umas palavras no meio. E aí, cara, curti demais essa pegada, esse estilo aí. Aqui no canal tem um vídeo de como usar a calça de moletom, então eu vou deixar ele aqui em cima. Cara, tem várias inspirações por lá. E todas aquelas inspirações você pode usar essa calça de moletom aí com a lista lateral que vai ficar bacana. Então é isso aí, deixa aqui nos comentários qual dessas calças ou qual dessas dicas você achou mais maneiro. Ou que você já usa. Se você tem aí uma outra forma de usar que eu não falei aqui, deixa aqui no comentário. Bora compartilhar aí com a galera. E não esquece de curtir o vídeo pra me dar uma moral a esse joinha aqui embaixo do vídeo. Beleza? Se você ainda não me segue lá no Instagram, me segue lá no Instagram que eu tô sempre falando de conteúdo de moda masculina por lá. Inclusive nos dias que eu fui nessas lojas aí, eu acabei mostrando algumas coisas por lá. Coisas diferentes do que eu tô mostrando aqui no canal. Então, se você curte, me segue lá que você vai se amarrar também. Beleza? E a gente se vê aqui no próximo vídeo ou lá no Instagram. Tchau!